Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje vai ser aquele vlog do dia a dia Hoje eu vou no mercado, comprar umas coisinhas que estão faltando Dá um oi pessoal Tem que comprar cloro, gente, tem que lavar Hoje é dia de lavar o banheiro e eu estou sem cloro E banheiro sem cloro não tem como lavar, né? Aí eu tenho que comprar o cloro, comprar o leite da Manu também E comprar detergente, só Só essas coisinhas que eu coloquei Calma E é isso, ontem eu lavei bastante roupa Se fosse para lavar roupa hoje, hoje tinha que lavar de novo, gente Mas eu não vou lavar, se eu for lavar, vou lavar só os panos de prato Calma, desce, Manuela Não quer falar? Então fica aí Por conta que, como eu estava sem cloro, aí eu não lavei, né? Porque os panos de prato também tem que usar cloro Aí hoje eu acho que vou lavar só os panos de prato Lavar o banheiro E é isso Aí eu vou estar mostrando um pouquinho aqui para vocês Da nossa rotina aqui do dia, né Manu? E é isso Vou no mercado agora E quando chegar, dando início aqui as coisas aqui E é isso Deixa aquele like Se você for novo Se inscreve aí no canal Ativa as notificações Para não perder nenhum vídeo E assistir até o final Eu preciso das minhas horas, gente Vamos lá ajudar aqui, ó Para poder concluir as 4 mil horas Gente, eu vou mostrar para vocês A quantidade de roupa Que eu lavei ontem Teve umas que eu lavei na mão O resto eu coloquei para bater, né? Porque demora muito É o dia todo E escurece E ainda tem roupa para lavar Quando é na máquina Aí eu adiantei alguns na mão E é isso Aí eu vou dando organizada aqui na casa Para depois ir lá no mercado Olha, pessoal A gente olhando assim Parece como que foi pouquíssima roupa, né? Essas daí eu lavei na mão, ó Lavei tudo na mão Ontem, né? E essas daqui eu lavei na máquina Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Show me this other fake to me now I wanna wake up with you in the morning Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Show me this other fake to me now I wanna wake up with you in the morning Turn this room, turn it to an ocean Let me float around Eyes closed, eyes closed Like we're dreaming even when we're not But you and me got a whole other meaning I don't know how I don't know how You and me just know how it feels When we're falling in love Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Show me this other fake to me now I wanna wake up with you in the morning Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Show me this other fake to me now I wanna wake up with you in the morning But we can, we can do nothing We can do nothing at all So what, so what? If you're stupid then you know it's nothing wrong But you and me got a whole other meaning I don't know how You and me just know how it feels When we're falling in love Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Show me this other fake to me now I wanna wake up with you in the morning Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Show me this other fake to me now I wanna wake up with you in the morning Pessoal, eu usei esse produto aqui, ó Pra poder limpar o guarda-roupa, né? Ele é limpador perfumado, ó Limpeza geral Ele serve pra tudo Pra limpar móvel, limpar chão E ele saboa demais, gente Eu botei só um pouquinho no pano Nem precisa colocar mais Porque ele fez muita espuma Aí eu não coloquei mais Aí deu pra limpar o guarda-roupa E esse daqui eu usei pra passar o paninho no chão É tão cheirosinho É uns produtinhos, assim, bem conta Mas bem cheiroso Gente, ela quer mostrar pra vocês A arrumação depois, né, Manu? Que a mamãe arrumou, né? Esse creme, ó Que a Amy comprou, né? Mostra aí como é que ficou o quarto Olha, a cama da Amy, da tabela e esse aqui O creme dela O chão ficou limpinho, gente, ó E olha, gente Tava precisando Hoje eu confesso que esse chão tava precisando ser passado um pano Gente, mas daqui pra parar isso aqui, ó Um fone, mas não para Isso aqui é uma bolsa da maquiagem Maquiagem E o que mais? Aqui, ó, gente Papai encontrou essa passura E é isso, gente Aí ficou assim, ó I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago No meu quarto, gente, ó Não tem muita coisa pra fazer, né Só organizei aqui a cama mesmo Deixei até esse lençol aí, ó Não coloquei outro por cima Porque a gente fica mais o... A parte do dia é mais aqui no quarto mesmo A Manu fica toda hora brincando aqui Aí bagunça muito a cama Aí eu nem coloquei outro lençol por cima Aí o chão também já tá bem limpinho Bem cheirosinho esse produtinho Ó, passei pano aqui E é isso I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time In a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I ain't going back I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself You keep stalling I hear destiny And it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going live Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've been around for a long time I've been around for a long time I've been around for a long time Que eu voltei aqui no mercado primeiro Pra poder comprar o detergente E pra finalizar aqui, né? Lavar as louças e lavar o banheiro Mas o resto já tá tudo pronto E agora eu vou dar um banho na Manu Mas o resto já tá tudo pronto Mas o resto já tá tudo pronto Acabei de chegar do mercado, pessoal? Gente, olha que eu comprei, gente, ó Eu nem levei o celular que eu não consegui gravar lá mesmo Olha Aí Manuela, como sempre, né? Queria comprar essa aqui, gente Mas eu queria comprar o que eu tô querendo no mercado Ela pegou esse biscoitinho aqui Que lindo, de Lucas Neto Quando ela viu esse coisa aqui do Lucas Neto Pronto E essa aqui Agora minha mãe comprou essa aqui E esse biscoitinho aqui E esse biscoitinho aqui Ó, que lindo, gente, ó Mas agora... É assim, feito big, ó É bem gostosinho E eu comprei... É um caldo de quinoa, né? De carne Não sei ficar sem isso aqui em casa Tinha acabado ontem, meu salsão Pobre Aí eu comprei água sanitária Comprei um item só mesmo E comprei esse detergente aqui O IP E é isso Vamos colocar pra gelar isso aqui Que já tá quente E agora eu vou lavar a louça Gente, já tá bem tarde Eu não vou lavar o banheiro agora já Eu vou dar uma limpada nele Que depois do almoço eu vou lavar ele Porque eu vou ter que adiantar o almoço primeiro Mãe, tira esse almoço aqui pra mim É, fazer o almoço Vai, por favor, tira esse almoço aí pra mim Olha, gente, que lindo, gente Mãe, mãe, tira esse aqui pra mim Esse aqui, esse aqui Tira esse aqui pra mim Pra mim, pra mim Tira esse aqui pra mim Tira esse aqui pra mim E eu que tinha comprado o macarrão errado, gente Olha, comprei esse macarrão aqui, ó Fidelinho Eu não vi, né? Quando eu fui fazer Que eu vi aquilo tão fininho, gente Olha isso Ele é muito fininho Ele é igual o miojo Aí as As meninas comeram Mas não foram muito fã não Não gostaram Aí eu tive que comprar O normal aqui, ó Aí eu vou fazer isso aqui Vou fazer um pouquinho desse aqui E meus abacates já tá bem madurinho, ó Esse abacate ficou, o quê? Acho que tá mais ou menos uma semana aqui Agora que eles maduraram, ó Já tá, tá querendo estragar Vou fazer vitamina Uma delícia Só eu que gosto aqui, gente As meninas Olha só os jajus na causa Não gosto, não Mano, ela toma Se eu colocar ele Fazer tipo sorvete Colocar em pote Aí deixar congelar Aí ela acha que é sorvete Ela toma Mas se eu fazer a vitamina assim Dá na hora Ela não bebe, não Aí também comprei pano de chão Eu tava precisando Misericórdia Tava sem pano de chão nenhum Aí comprei Só que esse Eu Eles são bem pequenininhos Aí eu vou pegar um desse aqui Vou cortar ele Vou fazer pano de pia E esses outros aqui Eu vou usar como Pano de chão mesmo E é isso Agora bora que bora Acabar de fazer aquele macarrão Pra poder dar uma Organizada lá no No banheiro Coloquei um Legumezinho aqui Pra cozinhar Gente, ó Refoguei aqui No alho e na cebola Coloquei um Caldo de De quinó E é chuchu E abóbora E aqui eu tô Já fazendo aqui O tempero aqui, ó Do macarrão E eu dei mole, gente Eu tinha que ter colocado o ovo Pra cozinhar Na água do macarrão, né Pra poder economizar o gás Agora vou ter que colocar o ovo Pra cozinhar Eu consigo nunca meto Onde vedaram Pritando o ovinho ali Pra Isabela Que a Isabela pediu o ovo A Isabela vai querer ovo Com macarrão E eu coloquei um aqui Pra cozinhar Pra mim, ó E tô esquentando aqui o arroz A Isabela chega da escola Varada de forma Tem que bater esse plato todo, hein, Isabela Tá aqui sem querer aparecer Manoela falou que não quer almoçar Tá bem, né Tomou todinho Comeu os bis quase todos Só não comeu tudo Porque eu escondi E comeu o biscoito Você quer almoçar, minha filha? Quer almoçar? E a Amy ainda tá na escola Agora a Isabela vai almoçar Gente, eu voltei com a reeducação E eu tô tossendo pra eu conseguir Porque é a primeira vez Eu não consegui Aí eu coloquei meu almoço aqui, ó Coloquei um pouquinho E aquela vontade De colocar um pouquinho de macarrão Mas o macarrão O macarrão não vou colocar Coloquei isso aqui Agora eu vou almoçar E é isso Acabei de lavar aqui o banheiro, pessoal, ó Coloquei os tapetezinhos, ó Tava tudo... Lavei ontem Tudo limpinho Ó Dei uma lavada aqui nessa pia E aqui, gente, ó Organizei ali, ó E esses bonecos pendurados aí Toda vez que a Amanda vem pra uma banheira Ela tem que trazer um boneco pro banheiro Aí ela molha Aí eu deixo as penduradas ali secando E é isso O banheiro já tá limpinho também Bom, gente Passando aqui para finalizar o vídeo Eu espero muito Vocês tenham gostado de me acompanhar Em mais um vlog aqui Do nosso dia Fiquem todos com Deus E até nossos próximos vídeos Tchau Pessoal De gostaram Deixem o like Deixem o canal Beijo Tchau 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 Tchau